Agora você vai conferir, o resultado da Quina, sorteio realizado hoje no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Deixe o seu like, ela é muito importante para o canal. Se inscreva. Muito obrigado. Boa sorte. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.